Música 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 Senhoras e senhores, vamos dar bastante vitórias. Vamos à nota nota do Powerfly Xtreme. E na categoria 77 quilos para três vales de 5 minutos por um de descanso. Nós temos no canto azul da cidade de Belém, treinando em idade cápoa em Curitiba, da Academia Cezão, Nador Brasília, 15. Em seu cartel, 32 lutas, 27 vitórias, 1 empate. 1,66 ao programa, 28 anos, Cezão, 3! No canto vermelho, atleta da cidade de Joinville, treinando em radicado em Curitiba, da Academia Cezão, Nador Brasília, 13 lutas, 11 vitórias, 1,70 de altura, 20 anos, seu nome, Doutor Brasília! Música Música Vai na grande est MICHEL Silva, senhor de Cezão, vai namorado! Mais uma fitazinha, pô. Desgavar. Vai. Isso. Vai, vai pra lá na frente. Aqui vai. Boa, Abulho. Vai ser bem. Juntinho. Boa, Abulho. Manda que força que vai. Manda que força que vai. Fale a cara. Fale a cara. Mais uma fitazinha pra frente. Vou Julie o方. Vai puxar para cima. Vai puxar para cima. Não trece para o отправinho. E para passar por cima. Puxa para cima. Puxa 분. Lepantinho no topo. Foi isso. fuia isso. Tira a cabeça, tira a cabeça! Tira a cabeça, tira a cabeça! Tira a cabeça, tira a cabeça, tira a cabeça! Tira a cabeça, tira a cabeça, tira a cabeça! Tira a cabeça, tira a cabeça, tira a cabeça! 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 Tira a cabeça, tira a cabeça, tira a cabeça! Tira a cabeça, tira a cabeça! Tira a cabeça, tira a cabeça, tira a cabeça! Tira a cabeça, tira a cabeça, tira a cabeça! Tira a cabeça, tira a cabeça! Tira a cabeça, tira a cabeça, tira a cabeça! Tira a cabeça, tira a cabeça! Tira a cabeça, tira a cabeça, tira a cabeça, tira a cabeça! Tira a cabeça, tira a cabeça, tira a cabeça! Tira a cabeça, tira a cabeça, tira a cabeça, tira a cabeça! Tira a cabeça, tira a cabeça! Tira a cabeça, tira a cabeça!